E olha, os primeiros anos são extremamente importantes para moldar e também controlar o cérebro do bebê, né? Interagir, fazer ligações, incentivar o comportamento, podem ajudar e muito no desenvolvimento dele. E os estímulos já devem começar ainda na barriga da mãe. E esse é o nosso assunto de hoje no Quadro Filhos. Mas como estimular o cérebro do bebê, né? Como o bebê aprende? E o que dizem as últimas pesquisas? A fisioterapeuta Karen Rodrigues já está aqui para conversar com a gente sobre esse assunto. Boa tarde, Karen. Tudo bem? Tudo bem e você? Também, também. Karen, você veio aqui para falar das novidades, então, nesse assunto sobre cérebro do bebê, né? E uma coisa que eu acho muito interessante, enquanto a gente conversava antes, até dei uma pesquisada, que fala que hoje em dia as crianças já nascem com o QI muito mais alto do que há 20 anos atrás, por exemplo. A que você deve isso? Na verdade, até uma dúvida. O que é mais importante? A genética ou o ambiente em que a criança vive? Então, hoje sabe-se que o ambiente rico, o ambiente que proporciona muitos aprendizados para a criança, faz com que ela tenha esse QI elevado. Antigamente, lembra que tinha que ficar no escuro, não sei quanto tempo lá fechadinho, nem enrolado num tecido? Hoje não. Hoje a gente já conversa com o bebê, já expõe ele à luz, já leva ele para passear. Então, isso faz com que ele viva num ambiente mais rico e propicie esse aumento do QI. Esse aumento do QI, olha só que bacana. E essa história de que já tem que começar a estimular enquanto está na barriga da mãe, como que é isso? É, na verdade, o bebê, ele começa a ter memórias muito cedo, né? A formação de memórias é muito cedo. Então, estimular até uma segunda língua dentro da barriga já é legal. Matemática, através de dando toquinhos na barriga e contando para o bebê. Isso também é bem interessante e tem bastante resultados. Na verdade, tem várias pesquisas, até eu estava te falando de várias universidades americanas. O Brasil também tem bastante universidade que incentiva bastante pesquisa, mas lá fora tem muito mais. E desde a barriga pode estimular o bebê que ele está absorvendo conhecimento. Gente, que bacana essa história do bilíngue, né? Você fala, hello, baby. Se você falar inglês com o bebê, ele já vai. Então, muitos pais têm dúvida, e até em escolas hoje está bem na moda, né? Escola bilíngue, escola bilíngue. Mas pais têm dúvidas. Poxa, não fala nem português. Posso estimular a segunda língua? Pode e deve. E deve. E deve. O bebê que fala uma segunda língua não vai ser bom para o trabalho, mas para, enfim, para a faculdade, né? Para uma viagem. Mas para desenvolver mesmo, né? Sim, sim. Na verdade, a criança que aprende uma segunda língua, ela tem pensamento lógico mais rápido, ela tem respostas mais rápidas. Mas, na verdade, em nenhuma fase humana, a gente tem tamanho de desenvolvimento. Imagina que até os três anos são 100 bilhões de neurônios fazendo um quatrilhão de conexões. Meu Deus. É simplesmente... É muita coisa. É o dobro de conexão que eu e você fazemos. Olha isso. Então, essa é a hora certa para estimular, né? É a hora de estimular. Mas acho que o que a gente quer saber, mesmo que o pessoal de casa está querendo saber, é como estimular, né? Além, claro, disso que você falou já na barriga da mãe. Aí o bebê nasceu. Como é que a mãe e o pai ali, vovô, vovó, todo mundo, já pode começar a estimular a criança? Imagina assim, que o bebê, ele é um imigrante, ele acabou de chegar no mundo. Como é que a gente faz para apresentar esse mundo para o bebê? Através dos sentidos. Audição, visão, olfato, paladar. Então, é através dos sentidos que eu apresento para ele. Toda vez que eu vou oferecer uma comidinha para ele, eu dizer o que é aquilo, mostrar o cheirinho dela, através do tato, várias texturas passando pelo bebê, diferentes sons, diferentes ritmos musicais. Então, é assim que eu apresento o mundo para esse bebê, através dos sentidos e da parte motora também. E da parte motora. Também. Que exemplo que a gente pode dar para o pessoal? Claro, você falou agora da comida. Tá. Mas aí, para fazer a sensação, por exemplo, do tato dos pés, o que a gente pode fazer? Através de massagens, toque, essa questão da matemática que eu brinquei, você pode fazer com bebês pequenos. Então, imagina assim, você toca na mãozinha ou no pezinho, você já está estimulando o tato, você pode tocar uma vez e dizer um, tocar duas vezes e dizer dois. O cérebro já vai fazendo associações com o tato, com o número que você está falando e, consequentemente, a parte de lógica e de matemática do bebê. Isso aí os pais podem fazer em casa, não precisa ter um especialista, alguém ali fazendo isso junto. Dá, dá para fazer. Você lendo sobre os marcos do desenvolvimento do bebê ajuda um pouquinho. Ah, o que eu posso fazer agora? Por exemplo, com seis meses o bebê, a gente espera que o bebê comece a sentar sozinho. Então, você estimula ele a sentar e essa parte motora também. Outra coisa legal para estimular é deixar o bebê de barriguinha para baixo. Então, a gente brinca, barriguinha para baixo para brincar e de costas para dormir. Então, enquanto ele está de barriguinha para baixo, eu estou estimulando visão, posso contar historinhas para eles, a partir de quatro meses você pode contar a história para o seu filho. E você comentou no começo da entrevista da memória do bebê, né? A partir de que idade ele começa a ter memória mesmo? Começa a lembrar das coisas? Na verdade, o bebê nasce até uns quatro meses, ele ainda tem memória de intraútero. E aí, até um ano e meio, mais ou menos, tem a formação de hipotálamo, hipocampo, que é a parte responsável sobre memória. Mas isso é ao longo da vida toda que a gente vai adquirindo e retendo memórias. Mas é o ambiente que vai propiciar. Por exemplo, a criança, ela nasce capaz de controlar impulsos, de reter memória. Mas vai depender de um ambiente calmo, de pais que estimulem essa memória, para que a criança leve isso ao longo da vida. Ai, que legal! A gente dava para falar um programa inteiro sobre esse assunto, né, Carla? Tem bastante coisa, é verdade. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos e pelas dicas aí também para o pessoal de casa. Obrigada. Obrigada.